Eu queria dizer para você aqui aquilo que você vai ouvir aqui, cara eu não sou melhor do que você e nem sou mais amado que você, todos nós nascemos com uma única finalidade para a glória dele, para o louvor da sua glória, nós fomos feitos imagem e semelhança dele agora se eu sou tudo isso que o pessoal diz, eu não sei se sou, mas eu sei quem eu sou eu sei onde estou, eu sei qual é a mensagem que eu tenho, isso é que me faz ser quem eu sou isso aí para mim, e eu queria contar uma história de um cara que eu gosto muito e que esse cara me impulsiona a viver para a glória do Senhor, viver para ele, por meio dele e para ele, amém? mas, tu que é responsável mesmo, chego da armadeira, é de verdade mesmo? Vai me dar mesmo? ouviu, né irmãos? então eu queria compartilhar um, são três textos que a gente vai pensar aqui, rápido eu tenho que ir embora rápido também, porque eu vou para Cuiabá hoje ainda, por isso que eu não queria vir aqui, eu sabia que ia ficar tudo apertado, mas eu amo esse cara, tu já mudou para caramba, tu estava mais assim, mas antes tu estava mais, não, não, mudou de cabeça tu era mais assim, estou sentindo que a glória do Senhor está, está te pegando mas o texto está em João, no Evangelho de João diz assim, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do Inigênito, ouve o homem, ouve o homem, ele não era a luz mas ele veio para... eu achava que vocês vão completar assim, sabe? houve um homem, ele não era a luz, mas ele veio para o texto ficar da luz, que homem era esse? quem? João Batista agora eu sempre digo, né, eu amei aqui o legal, aqui foi bom demais, porque eu sempre digo que as minhas pregações, eu aprendo nos becos do Borel é nas lajes é no barzinho é na roda de samba hoje não, que não tem mais o tráfico, graças a Deus, mas é o cotidiano, é muito rico, as pessoas são muito ricas de muita coisa e eu gosto sempre de falar assim, cara todo mundo tem um pouquinho de Deus em si Deus não divide ele não se revela para uma pessoa, mas todos nós temos uma parte desse pão que isso é que nos completa e não vem dizer para mim que só quem tem o pão é o crente, não, irmão tem muita gente não crente que tem tem muita coisa para ensinar para a gente só basta ser humilde, né, para aprender mas eu gosto muito de... os meus filhos são minhas cobaias e tem uma coisa que eu sempre falo para eles, eu vou falar para vocês aqui e talvez eu vou falar, porque eu sei que tem muita gente aqui eu acho que mais da metade aqui tem idade para ser meu filho quer ver? você tem menos de 30 anos então, viu, tem idade para ser meu filho eu tenho 2 de 30 gêmeos faça a pergunta para o texto isso é interessante você está lendo a Bíblia? faça a pergunta para o texto, irmão então, eu já ensino para o meu filho isso, Noah Jean-Luc, está lendo a Bíblia? faça a pergunta para o texto porque é muito rico tudo que está ali é muito rico tudo que está ali é muito revelador tudo que está ali não tem nada solto na Bíblia sempre tem algo ali para nos confrontar para nos confortar para nos exortar está ali na nossa frente e eu acho maravilhoso que quando você lê a Bíblia a impressão que dá é que é um convite para você entrar dentro do Evangelho ou em qualquer parte pegar na mão do autor e vai embora e vai vendo isso é maravilhoso então, o João tem esse lado que eu acho maravilhoso porque o João é o primeiro cara que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo que a gente começa a falar principalmente em igreja pentecostal fala muito do Espírito Santo a partir do Atos não é? não é meu não, hein? o meu é BMW BMW o João é o primeiro cara que a Bíblia fala do Espírito Santo que fala assim e esse menino será cheio do Espírito Santo que aí tem um montão de vertentes que quer ser cheio do Espírito Santo que não é aí fica a carga do pessoal brigar quem é que está cheio quem é que não é quem é que faz isso quem é que não faz sinal então eu não vou discutir não sei se doutrina não vou discutir isso mas me chama a atenção para algumas características bem interessantes ele será cheio do Espírito Santo e aí quando você começa a ver a história desse cara ele é o primeiro a segunda pessoa que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo é Maria quando ela está ali ela é visitada e o texto diz assim tu és a graciada descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá e a gente taca pau na Maria não é não irmão? os crentes então amam falar mal da Maria então antes de falar mal da Maria pensa quem foi Maria tá bom irmão? eu sei que ela não cura que ela não liberta eu sei que ela não salva mas antes de falar mal da Maria talvez a Maria seria um gancho para a gente amar um montão de católicos que a gente acha que que não vai para o céu não é? nós temos os nossos os nossos dogmas como crente os donos da verdade aleluia oh meu pai né? a gente é assim mas nós somos o povo mais complicado da face da terra quer ver? quer ver? vou te mostrar você tá dentro disso a menos você fique com medo de levantar sua mão quase aqui acredito que um dia não quem acredita que Jesus tá aqui levanta a mão quem acredita que Jesus tá aqui agora vai? não tem gente que não acredita irmão tu não acredita não Gabeludo? tu não levanta a mão quem acredita que Jesus tá aqui? vai isso pergunta agora que não quer calar quem acredita que um dia o Senhor Jesus vai voltar? é complicado não é? tu acabou de dizer que ele tá aqui mas tu acha que ele vai voltar isso reflete na nossa vida com as pessoas oh cara quero compartilhar Jesus pra tu entendeu? aí é o seguinte cara quero falar de Deus pra tu porque ele tá aqui agora ele quer abençoar a gente mas um dia ele vai voltar o cara fala irmão ele tá doido não é? e gente a gente não pensa outra quer ver outra? irmão agora vamos lá quem é que acredita irmão que um dia vai haver uma vida eterna? vai vamos ver levanta a mão Cabeludo tu é meu referencial é eu tô olhando pra tu tô lembrando que um dia o pastor falou pra mim que Deus não se agradava no meu cabelo eu tinha um cabelo assim mesmo foi a primeira experiência que eu tive em Bangu Deus não se agradava do seu cabelo jovem depois dentro do ônibus voltando no jogo do Flamengo e Vasco os cabeludos não vão pro céu eu comecei a achar que Deus tinha alguma coisa com o meu cabelo né? mas um dia alguém olhou pra mim com os olhos dele e eu entendi que que Deus é amor então quem acredita que vai ter vida eterna irmão? é vida eterna quem acredita em irmão? não fica assim se você acredita você vai fazer só assim aí vai e vai vida eterna amém quem acredita que não vai ter mais sofrimento irmão? que nossos corpos vão ser transformados os casados que não vai ter mais cartão de crédito shopping pra comprar sapato bolsa amém quem acredita nisso irmão? eu acredito agora a pergunta quem quer morrer hoje pra ir lá pra lá assim né irmão? e a gente fala que o inferno é aqui mas ninguém quer tirar o pé desse inferno né irmão? por que? por que que ninguém quer morrer? nós temos vida eterna irmão vida eterna sabe o que é isso? corpo glorificado não tem mais choro mais sofrimento não tem que jejuar mais não tem que orar mais não tem que cantar mais zinho não tem que mentir mais na hora que canta os zinhos né? a hora que a igreja mais mente é que a hora que canta quer uma? vamos lá vamos cantar uma essa tá gravada não meu pai a pessoa faz até cara você já fez essa cara tu tem pinta de que já fez cara como é teu nome? não é essa aqui você é Cláudia você tem pinta que a gente já fez essa cara vamos lá Cláudia eu vou falar outra pessoa pra todo mundo ficar chateado tu também irmão tu também a maioria aqui já fez essa cara é assim sem microfone funda-me senhor me conhece aí faz assim quebranta o meu é assim cara eu falo que é assim porque tem eslovô que eu fico antenado eu fico olhando as pessoas a coreografia aí forma-me conforme a tua palavra enche-me aí ó enche-me olha viu olha lá viu lá ó tô falando rapaz isso é olho aqui ó é olho valeu então já virei teu fã enche-me até se há sorte aí começa a mentira então a mentira agora usa-me senhor aí a mentira vai crescendo usa-me como um farão que brilha à noite como um ponte sobre as águas como abrir deserto como flechas que acertam o alvo eu quero ser usado da maneira que te agrada em qualquer lugar em qualquer hora enche-me aqui mentira 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 de verdade irmão porque Deus manda tu falar tu não fala Deus manda tu visitar tu não vai é irmão eu tô te falando vai visitar não vai o ímpio te chama pra ir pra fé da filha dele de um ano tu não vai porque é de ímpio não vou comer aquela comida oferecida come num restaurante todo dia que tá lá um gongá tu passa na hora de pagar tu vê o gongá tu fala pô deliciosa a comida tá lá o São Jorge tá lá assim olhando pra tu nós somos assim queridos tô te falando usa-me conforme tu queres qualquer hora em qualquer lugar mas aí o João ensina uma coisa legal porque o João diz assim a Bíblia fala eu não guardo o versículo eu leio a Bíblia eu tô orando pra alguém escrever uma Bíblia assim sem versículo sem capítulo um livro pra gente não ficar viciado sempre em um versículo mas lê lê o contexto lê tudo lê mas ele diz assim a Bíblia diz que veio um grupo perguntar pra esse João quem é você lembra disso quem é você e foram os levitas que vieram perguntar sacerdote quem é você eu fico tentando ver a cara do João o João fala assim eu quer saber quem eu sou eu então ó eu não sou profeta já manda logo essa ele manda logo essa eu não sou profeta e Jesus depois diz assim profeta como o João não ouve tu tá entendendo o cara dizer eu não sou profeta quem é você aí ele fala assim eu sou uma voz que clama no deserto endireitai o caminho o João sabia porque que ele vivia e pra quem ele vivia ele sabia porque ele veio porque que ele tava ali então ele te dá três pontos maravilhosos dava uma pregação isso mas três coisas que você precisa pensar ele diz assim eu sou uma voz que clama no deserto endireitai o caminho ele tá dizendo assim eu sou uma voz ele tá dizendo assim eu sei quem eu sou não importa que vocês vão falar de mim se eu sou maluco eu sei quem eu sou eu sou uma voz depois ele diz que clama no deserto ele tá dizendo assim eu conheço o cenário onde Deus me colocou eu sei onde eu estou plantado e eu sei onde eu devo ficar eu sei o meu lugar no reino dele e o meu papel e depois ele diz assim endireitai o caminho ele tá dizendo assim eu tenho uma mensagem quando a gente quer viver pra essa glória eu preciso saber quem eu sou aonde eu tô e qual é a minha mensagem porque senão a gente fica correndo atrás do vento como a gente ouviu aqui um monte de coisa que eu vou pegar carona em tudo isso aqui talvez eu tô aqui irmão só pra preencher o horário de verdade não precisaria mas daqui a pouco eu também vou começar a falar dos cd que eu preciso vender eu preciso vender um monte de cd aí vai ser bom entendeu mas eu preciso pra mandar pro Egito a gente tá montando um consultório dentário lá então depois que eu tenho a classe vai todo mundo comprar cd você vai ver só eu falo assim eu compro um cd meu e levo o de grátis do pastor tá legal mas eu vou botar um dinheiro embutido depois de dois dinheiros não mas não precisava irmão a palavra aqui foi maravilhosa não é não aqui aqui ele pregando aqui eu só pregava eu pensava num versículo né Deus se agrada da verdade do íntimo não adianta irmão por isso assim que eu digo assim eu sou Pedro Rocha Júnior o pessoal me chama Pedro Boré mas eu sou Pedro Rocha Júnior 51 anos lavado, remido, enxaguado e centrifugado no sangue do cordeiro não tem problema as coisas mais difíceis pra mim ó vou sair daqui agora vou pra Cuiabá e depois de lá vou pro Cogranda Cepal vou pegar lá só vai ter pastores lá aí quando eu tô perto eu falo o que eu tô fazendo aqui não é não irmão ó tô lá irmão mas as coisas mais me doem pra mim irmão Pedro tá sendo gravado Pedro Pedro ok Pedro é quando eu recebo qualquer convite que as pessoas dizem pra mim assim tá mas eu queria saber então pastor quanto é que o senhor cobra irmão o dia que eu cobrar eu perdi o meu valor não tem preço eu tenho valor e o que eu carrego aqui dentro não tem preço não tem preço de novo não tem preço e não me impressiona se eu tô pregando pra hoje 150 200 pessoas se eu vou pregar pra 10 mil pra 100 não importa por isso que eu digo os meus o meu público que eu gosto tá na porta do bar tá no beco é na dona Maria comendo é o nome do garçom que eu pergunto toda vez que eu vou comer em algum lugar é o Sérgio que me vende pão na minha padaria lá todo dia e o Sérgio oito pães tu tá entendendo? eu sei quem eu sou eu sei onde eu tô e eu tenho uma mensagem e essa mensagem ela não tem preço foi pago lá na cruz e isso me faz entender quem eu sou mas aí não para aí o João diz isso só que no capítulo 3 fizeram outra pergunta pro João qual foi a pergunta que fizeram pro João? agora os discípulos do João perguntam assim mestre aquele que tu batizou tá batizando lá o que a gente faz? e o João disse assim cara, eu vou chorar entendeu? eu vou chorar porque irmão, o texto é maravilhoso o texto é pra tu ler em casa e chorar em casa e falar assim Jesus eu choro aqui porque eu sei que eu choro na minha casa não tem como porque é o mesmo espírito irmão tá lá no meu quarto sozinho mas também tá aqui e eu não vou chorar porque pra comover você eu choro porque o texto é rico porque não não tá essa palavra não está ali à toa por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é viva e mais cortante junto entre medulas e apta para discernir o pensamento e a intenção do coração do homem isso é que me que me fascina nesse livro chamado livro dos livros no qual foi escrito por homens pecadores mas justificados remidos e que o Senhor não permitiu que nenhum vírgula saísse do lugar ela forma e ela se encaixa e a pergunta foi ele tá lá e o João olha ele olha pro discípulo e fala assim eu sempre disse pra vocês que eu não era o Cristo sempre falei pra vocês eu não sou o Cristo depois tu vê lá João capítulo 3 versículo 24 por ali aí ele diz assim o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado aí vem o que corta assim eu tô te falando isso hoje porque eu já li esse texto várias vezes mas quando eu comecei a falar sobre eu comecei a pregar um tempo aí sobre amizade ter amigos eu gostei que profundo anotei tudo que ele falou aqui sobre essa essa questão do de você ter afinidade com as pessoas antes de abrir o coração pra alguém que eu achei maravilhosa a colocação que vai ser acrescentado nessa administração que eu tenho sobre amigos as pessoas na igreja estão doentes porque não tem amigos andam sozinhas e aí não tem um pastor que pastorela direto só pastorei daqui num escudo domingo mas a gente esquece querido que Deus ele se divide no nosso bem tem pessoas que Deus quer levantar pra ser teu amigo pra andar com você e a Bíblia diz isso assim ó quem achou um amigo achou um tesouro o amigo nasce na angústia e há amigos mais chegados do que irmãos isso é amigo amigo é aquele cara que tu não que não só quer apenas te corrigir eu tenho um montão de versículos Bíblia pra te dar decorado né mas é o cara que vai te ouvir que vai falar pra você assim ó não concordo com o que você fez cara mas tô contigo vamos lá vamos andar junto é o cara que espera contigo é o cara que você abre teu coração pra falar das tuas taras das tuas fraqueias do que aconteceu na tua casa do que tu não consegue falar pra tua esposa ou pra tua mãe e você começa ali e ele começa a te vamos lá né e vice-versa nós às vezes nós não cultivamos essa coisa maravilhosa que é ter amigos a ter amigos e tem um monte de meninos e rapazes que ficam eu tô sozinho sozinho sabe por quê? porque perde o tempo pensando em ter uma namorada ou um namorado e esquece de ter amigos porque o próprio amigo também vai te né tipo assim vai vai ser o pão pro correio pô tu nunca teve isso? em Bangu não tem muito lá pro Lápido de Tijuca mas aqui em Bangu é Cláudio lá ali na Tijuca quase não mas aqui na Vila Aliança eu via festa americana cada um levava um prato mas chegava sempre aquela menina assim e chegava com o teu amigo você nunca passou por isso? já? amigo irmão tem amigo e o João tá dizendo olha o que o João diz agora que coisa maravilhosa ele diz assim a noiva pertence ao noivo e o amigo do noivo que está a serviço do noivo se alegra quando escuta a voz da noiva aí ele fecha assim e esta é a minha alegria ela já está completa tu entende isso? tu entende o que ele está dizendo? ele está dizendo assim a noiva pertence ao noivo e o amigo do noivo que está a serviço desse noivo se alegra quando escuta a voz do noivo essa é a minha alegria aí eu abro um adendo segura as emoções porque eu acho que tem muito cantor gospo, covarde e mentiroso quando faz uma música né? deveria colocar assim música por exemplo se eu fosse esse cantor Pedro Rocha e Apóstolo Paulo Pedro Rocha e o João Batista porque tem uma música cantada aí eu já falei isso para o cara que canta eu falei irmão, essa música tinha que levar o nome do João Batista porque todo mundo canta essa música quer ver? que ele cresça que eu o João Batista escreve nessa parte porque no versículo 30 ele diz assim é necessário que ele cresça e que eu diminua que ele apareça e que eu me constranja quem assinou isso? João Batista e que nós cantamos hoje pela autoria de alguém alguém botou só a melodia e pegou essa frase e colocou ali tu entende? agora por que eu estou falando isso do João Batista? eu estou falando isso porque quando a gente faz pergunta para o texto existe muitos contextos contexto histórico e pano de fundo que a gente não entende por exemplo irmão, é só sem manifestação eu estou falando só de contexto assim, tá bom? porque eu sei que você vai entender você vai entender quer ver? por exemplo se eu falo assim qual é a maior torcida você sabe qual é a maior torcida do futebol brasileiro eu não preciso nem falar você sabe qual é eu gosto olha só o pessoal que está gritando não vai ficar chateado comigo não, tá? eu gosto sempre disso quando eu falo isso sabe por quê? porque eu falei qual é a maior torcida do futebol eu sei que o cara gritou ali Deus te perdoe você falou bota fogo eu ouvi um bem baixinho assim Vasco mas tu viu que o sobressal o cara falou vamos pular mesmo não, eu acho isso legal eu sou flamenguista eu já fui mais agora eu sou eu sou menos oprimido assim, eu já fui irmão fazia parte da farol eu falei para os caras que eu tenho saudade eu tinha saudade de pegar o trem em Vila Aliança para ir para o Maracanã lotado mas eu fico eu acho interessante porque às vezes já vi o culto que você vai o pastor meu irmão meu irmão tem uma palavra maravilhosa sabe aquela você diz você fala tá vontade tu dá-lhe um mas tu não dá porque você vai escandalizar o irmão aí você fala aleluia cara, mas tu não tem problema nenhum para falar bota fogo eu fiz cara ali tá entendendo? e eu nem pedia só falei assim eu falei sem manifestação mas não teve como viu? deixou com meu dia pior se eu falar assim você sabe quem é o freguês do Flamengo calma irmãos você sabe que é o Fluminense eu só estou falando isso sabe por quê? porque quando você solta uma palavra como essa que você entende de futebol só vou atender se foi minha esposa ok irmão? é eu tenho um compromisso com a minha esposa irmão eu só atendo tá ligado aqui eu só atendo o telefone minha esposa sabe que eu estou pregando se ela me ligou é porque alguma coisa muito importante ela não ia me ligar essa hora então uma das coisas que ela ficou preocupada é se eu tinha chegado aqui ou não então e ela sabe o quanto eu estou cansado então ela já sabe que eu estou no meio da mensagem então desculpa irmãos tá gravado depois você corta valeu irmão? se você não quiser pode deixar também mas volta aqui volta aqui irmão volta aqui não perde o meado da coisa não quando eu falo isso você vê as vezes o pessoal fica mendigando as vezes uma glória a Deus pra Deus dá aleluia aí irmão ou então o pessoal fala amém irmão amém 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 você sabe o que significa aleluia aleluia não tem uma tradução pra palavra o pessoal fala Deus te és louvado louvado mas a palavra aleluia vem da palavra halal é haleluia não existe uma tradução próxima pra haleluia era mais ou menos né halal halal aqueles que se conhecem halal 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 haleluia halal por quê? a tradução mais próxima de aleluia é só entende quem sente só entende quem diz aleluia aleluia tu nunca sentiu isso não irmão? tu tá sentindo um gato ai meu Deus tu nunca teve isso não irmão? não precisa sempre que tu gostava não irmão é coisa que é movida assim por Deus eu não ia falar isso não mas agora vai cair muito bem pra glória do Senhor eu vou falar isso tava com meu filho Shopping Tijuca meu filho falou papai tomar um café aí eu falei bora aonde? meu filho carioca Starbucks vamos lá cheguei no Starbucks cheguei com ele aquela fila aí eu com ele a menina falou próximo cheguei próximo a menina pra tu entender o haleluia só vou falar isso pra tu entender o que é haleluia aí a menina falou assim pois não boa noite boa noite ela falou assim se deseja o que eu falei assim ele pediu um café chelado é um cachorro que tem lá moca não sei tem um nome lá sei lá tá lá aí isso é o que ele quer aí no Starbucks é o seguinte você pega o copo quem já foi lá sabe ela olha pra você e fala assim qual é o seu nome e põe o nome aqui no copinho e naquela noite a menina olhou pra mim eu olhei pra ela ela falou assim qual é o nome do senhor na hora irmão que ela falou qual é o nome do senhor e ficou aquela eternidade assim de segundo sabe olhando pra ela eu falei assim eu falei irmão eu não fico na minha casa pensando nisso não tá bom irmão foi ali naquele momento qual é o nome do senhor eu falei eu olhei pro meu filho meu filho foi assim eu falei calma qual é o nome do senhor eu falei assim é Jesus Cristo ela o nome do senhor é Jesus Cristo eu falei é Jesus Cristo e botou ela no copo Jesus Cristo aí o copinho eu apaguei o copinho vai andando assim tu vai lá pro outro lado aí fica perto do montão de gente esperando o copo e o meu filho você fica lá já vai falar do evangelho eu falei calma fica tranquilo e eu tô lá aí daqui a pouco a menina olha o tom de voz Márcia Cláudia sei lá aí eu tô vendo que meu copo tá chegando botou-lhe a tampa botou-lhe o canudo e ela pegou o copo e fez assim olhou aí e falou assim Jesus Cristo e eu assim quietinho né o meu filho aí eu falei calma Jesus Cristo eu tô olhando e ela Jesus Cristo todo mundo começou a procurar o Jesus Cristo eu acho que eles estavam esperando um cara de barbudo assim com 12 estipos com um cajado na mão não sei na minha cabeça aí ela virou pro caixa e falou assim quem é Jesus Cristo? bom foi eu tomar a menina olhou pra mim e falou assim o senhor não é Jesus Cristo? eu falei assim é então o nome do senhor foi Jesus Cristo então o senhor não é Jesus Cristo? eu falei é e ficou o senhor é Jesus Cristo é Jesus Cristo o nome é Jesus Cristo eu não tenho problema de coração irmãos eu não tenho problema de saúde não tenho pressão alta mas eu tava num pico de estresse violento eu surtei eu fiquei 6 meses tive que desmarcar toda a minha agenda tudo 6 meses tive esses sintomas em cima de um púlpito cheguei na minha casa falei com a minha esposa minha esposa falou assim você tá cansado não meu amor aí dois semanas depois um menino se machucou peguei ele veio pro hospital andar aí chegou lá suturou 12 pontos dentro do hospital com ele quando tava saindo com a cadeira de rodas vamos pra nossa Kombi tive os mesmos sintomas 12 dias depois fizeram a letra pressão alta de novo voltei pra casa falei meu amor meu amor tive os mesmos sintomas agora 2 horas da manhã falando com a minha esposa falou Pedro vai deitar amanhã de conversa amanhã não tem amanhã 3 e meia da manhã acordei assim se alguém já passou por isso sabe sem ar peguei meu amigo levamos de combi fui pra ordem terceira cheguei na ordem terceira entrei assim eu preciso de ajuda botei o plano de saúde entrei pra uma sala a mulher moça foi atrás ela foi atrás de mim me pegou me botou na sala eu fiquei assim eu preciso de ar eu vou morrer lavado remido enxaguado centrifugado no sangue do cordeiro crente em Jesus missionário pastor o médico chegou o médico eu tava sentado aqui o médico passou aqui na minha frente ele passou assim normal assim pra sentar na cadeira pra mim ele entrou assim de tão desesperado que eu tava e ele sentou eu tô precisando de remédio eu preciso aí ele ficou a pressão tava alta falou calma eu tô calmo eu tô calmo e quanto mais ele mandava ficar cá o mais nervoso eu ficava falou qual o seu nome Pedro Rocha Júnior Pedro Rocha Júnior e quando ele esboçava qual o seu nome Pedro Rocha Júnior Pedro mais devagar fala o seu nome devagar Pedro Rocha Júnior mais devagar Pedro Rocha Júnior o que você faz eu falei assim eu sou missionário irmão quando eu falei missionário ele fez assim pra trás missionário então você conhece a Bíblia irmão eu não queria a Bíblia eu queria um remédio você tá rindo que não era você irmão agora eu tava sentado lá eu nunca nunca entendi esse salmo que eu tenho certeza que você lê todo dia ou as vezes fica deitado em cima dele pra dormir direito com a Bíblia aberta deitada assim né ele disse pra mim assim o que que tá escrito no salmo 23 salmo 23 o senhor é meu pastor não, não, não devagar e eu falei o senhor é meu pastor nada me faltará ele me faz para aquele médico falou assim Pedro o senhor é o teu pastor nada te faltará ele te faz descansar deixa eu falar uma coisa pra você você precisa parar porque se você não parar Deus já está começando a arrumar maneiras pra que você pare vem comigo esse vem comigo irmão eu falei o remédio vem comigo irmão aquele cara de jaleco branco na minha frente um corredor assim daqui acho que lá na perto do portão de entrada o hospital da hora de terceira bem antigo e ele bota a mão no jaleco e ele faz isso no jaleco ele vai assim é que você não está entendendo a música eu conheço a música a música diz assim paz 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 preciosa paz vem dos braços do nosso senhor irmão só que isso é romântico mas aquele cara de branco ninguém naquele corredor falou assim esse cara é um anjo eu estou morrendo ele vem me buscar não aplaudi não é macabro aquilo lá meu irmão o cara com o jaleco cantando assim eu comecei a pensar assim daqui a pouco eu vou começar a subir e o meu corpo lá naquele corredor ele entrou na sala pegou um comprimento partiu no meio me deu um copinho de água bebi e apaguei apaguei dormi cheguei na minha casa acho que era as 10 horas quase 11 cheguei na minha esposa onde você estava? eu estou te ligando eu falei meu amor aí comecei né desesperado fala eu passei mal de novo o médico falou eu estou estressado aí minha esposa olha pra mim assim e eu achei que ela ia me abraçar ela falou assim bem feito bem feito eu canso de falar com você aí começou meu irmão me deu um sabão deixa eu falar pros casados aqui tu tem um anjo em casa e não sabe escuta tua esposa eu estou falando isso aqui irmãos porque se a gente não vive pra glória dele a gente vive pra nós e tem todos os sintomas foi falado aqui e eu estava no estresse de agenda assim seis meses e deixa eu falar pra você eu comecei a andar com um papelzinho assim ó se acontecer alguma coisa comigo meu nome é Pedro Rocha Júnior liga pro telefone e tal eu sei que é só quem vive isso sabe irmão e eu não tenho vergonha nenhuma de falar seis meses seis meses eu tinha medo de tudo e de todos eu tinha medo de morrer seis meses eu olhava pro meu filho dormindo e eu falava assim se eu morrer quem vai cuidar do meu filho eu deitava eu conversava dormia de quem é a nossa cabeça querido de quem são nossos olhos vivemos pra quem pra marcar uma agenda pros outros pra mostrar pros outros quem que nós somos não eu estava doido que ele fizesse o apelo quem que é assim na frente eu estava ali esperando mas que bom que eu já estou aqui pra falar pra você pra quem que a gente vive é pra ele mesmo a nossa cabeça é dele mesmo os nossos olhos são deles mesmo os nossos ouvidos são deles mesmo porque se é dele a gente sabe que a verdade é do íntimo se eu sou se eu não vou se eu tenho se eu não tenho tem problema essa noite eu queria te dizer três coisas resumindo você precisa saber quem você é onde você está e com a tua mensagem você precisa entender que além de ser a noiva Deus também quer te fazer amigo do noivo pra que você possa se aproximar de pessoas e apontar sempre pro noivo não é você é ele você se torna amigo do noivo quando você começa a ver alguém chegar como foi falado aqui de pessoas que a gente só taca pedra mas quem quer se aproximar porque ser amigo do noivo nos faz ter o discernimento de olhar pras pessoas com outros olhos de não julgar mas de amar e aí talvez eu feche aqui assim pra você eu procuro todo dia apresentar minha cabeça os meus olhos meus ouvidos minha boca pra ele todo dia é disciplina todo dia não é fácil porque você vive as armas da nossa milícia não são carnais mas são poderosas em Deus de sofismo de potestade que está todo dia aí eu aprendi com ele eu sei que eu vou ser muito mal interpretado mas eu eu corro o risco a verdade é uma pessoa a verdade é Jesus Cristo meu compromisso é com ele e quando eu vivo pra glória dele eu quero resumir aqui eu não prego o evangelho pras pessoas se converterem eu prego o evangelho porque eu creio porque eu sei de onde ele me tirou e eu não posso julgar ninguém quando eu sei quem eu sou onde eu estou qual é a minha mensagem no meu coração está gravado aquilo que ele disse lá em João 20 e 21 assim como o Pai me enviou eu também vos envio faz a pergunta como é que o Pai enviou Jesus? como é que o Pai enviou Jesus? de que maneira? pra você entender isso você tem que saber responder essa pergunta agora que eu vou te fazer porque é que Jesus veio aqui nesse mundo? quando eu faço essa pergunta todo mundo fala assim pra nos salvar pra nos libertar pra nos dar vida eterna não, eu não te perguntei pra quê eu perguntei por quê você me disse o pra quê eu estou te perguntando por quê só existe uma resposta Jesus veio porque Deus amou e acabou não tem nenhuma outra resposta pra essa pergunta porque Deus amou e viver pra glória dele querido é simplesmente amá-lo com todo o nosso coração com toda a nossa força é olhar pro Pedro né quando Jesus pergunta pra ele tu me amas mais do que tudo o que ele está dizendo pro Pedro é assim eu te conheço eu te conheci lá no capítulo 1 versículo 42 eu olhei pra você e disse assim tu é Simão filho de João tu será chamado Cefas eu usei três tempos no teu eu te usei três tempos eu disse tu é Simão eu te conheço eu sei quem é você tu é filho de João eu conheço teu passado tua história eu sei quem é você não sei se esconder mas tu serás chamado Cefas e Pedro anda pelas águas expulsa demônio faz um monte de coisa mas lá no final ele nega e lá no pátio quando na terceira vez ele nega o olhar de Jesus se cruza com ele no pátio e no final Jesus manda chamar ele pra uma conversa chega aí Pedro vem cá você me ama mais do que tudo e o Pedro diz eu te amo então apacenta minhas ovelhas Simão filho de João tu me ama mesmo ou seja tu sabe que eu te amo então apacenta minhas cordeiras e Jesus pergunta terceira vez o pessoal acha que ele pergunta terceira vez porque o galo não a pergunta tem tem consequência porque quando nós amamos existe responsabilidade pra esse amor ele pergunta eu acho que o Pedro fala assim Jesus olha só tu sabe de tudo o que que tu quer já te neguei eu já expulso um monte de demônio fiz um monte de coisa achando que era isso te impressionava então Pedro não é isso que me impressiona o que me impressiona é tu responder você me ama isso é que eu quero saber se você me ama eu tô contigo se você me ama tu entendeu o reino viver pra glória dele é entender querido que eu preciso amá-lo com todo o meu coração com toda a minha força com todo o meu entendimento com meu olhar com tudo e aí eu vivo porque é ele em mim a esperança da glória não tem em todo ele porque quando eu olho pra Cláudia eu falo assim pô Cláudia tem coisas que eu não tenho de Deus eu sei que com ela eu vou aprender sabe o que é isso? é aprender ser servido pelo próximo que a gente fala muito de tem que ser servo tem que servir mas Jesus lavou os pés do Pedro não foi pra que ele aprendesse a servir foi pra que ele aprendesse a ser servido às vezes nós só queremos servir não, tem que ser servo servo mas pra ser servo tem que aprender a ser servido e Jesus fala assim eu não vim para ser servido eu vim para aí a gente pega essa palavra não, porque Jesus falou que ele ia servir peraí irmão mas de onde Jesus veio? ele veio da glória ele sabia o que era a ser servido agora ele podia servir também enquanto você não aprender a ser servido por esse amor isso nunca vai gerar fruto porque quando você é servido por ele entra a semente ela cresce e aí você dá fruto que fruto é esse? longaminidade paz, temperança domínio próprio é uma cadeia aqui tá a paz eu falo assim paz eu quero paz aí tu chama paz eu me dá paz só que quando a paz se levanta levanta aí paz ela vai falar pra você assim eu só posso chegar se você posso trazer longaminidade? aí longaminidade você levanta vai irmão levanta aí aí posso trazer a benignidade? a benignidade se levanta a temperança se levanta porque a Bíblia não fala os frutos não plora fala o fruto é um então se você ora Senhor me dá paz me dá paciência tu nunca teve porque paciência já dá um nome paciência se tu não tem paciência tu não perde paciência tu nunca teve andam junto querido isso a gente só entende quando a gente quer viver pra glória dele com todo amor amando com toda a nossa força obrigado longaminidade temperança domínio próprio então é isso eu não quero orar só quero lançar isso pra você pra que você pense quem é você? onde você tá? você é amigo de alguém? você tem amigo? isso nos completa pra glória dele isso nos faz ser um na multiforme na diversidade eu gosto dessa palavra eu gosto da palavra diversidade Cláudio vem cá eu vou te usar como exemplo Cláudio eu vou fechar com a Cláudio quer ver? chega aí Cláudio gostei de você Cláudio aqui ó dá uma olhada irmão somos diferentes mas viemos da mesma matriz somos diferentes mas viemos do mesmo criador isso é diversidade no reino então quando você olhar pra alguém mesmo que ela não faça parte do reino aquela pessoa ela é imagem e semelhança de Deus Satanás não a criou não a formou nós nascemos com a necessidade de sermos tocados por ele por isso que a Bíblia diz façamos homem ele não diz haja o homem ele diz façamos nós fomos a parte a única da criação que necessitou ter o toque do Criador porque o resto foi pela palavra e nós fomos feitos pelo toque nós nascemos pra amar o Criador Amém irmãos Chagô Deus te abençoe cadê o cara